Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, como vocês observam, nós estamos aqui em frente à Igreja Matriz, no município de Pacajus. Amanhã, sábado, dia 1º de fevereiro, a paróquia Nossa Senhora da Conceição estará iniciando uma programação em comemoração aos 80 anos dessa paróquia. Nós iremos conversar daqui a pouquinho com membros ligados a essa programação para saber, na verdade, o que representa esses 80 anos para a cidade de Pacajus e, consequentemente, a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Vem com a gente conversar aqui com o Anderson Carvalho, que faz parte da PASCON, que é a PASCON, né, Anderson? E que, na verdade, é justamente encarregado de fazer a parte de divulgação dos eventos referentes à Igreja Nossa Senhora da Conceição. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a você que está nos acompanhando da TV Web Liberdade. E é com alegria, Chico Neto, que a gente anuncia esse momento de júbilo, né, esse momento de alegria dos 80 anos da nossa paróquia e com a alegria que a gente quer passar para você que está aí em casa. Anderson, fala desse momento importante, 80 anos evangelizando, 80 anos buscando, né, resgatar a questão da religiosidade no nosso município. Pois é, Chico Neto. Na verdade, são mais de 80 anos, né? A história de Pacaju se confunde com a história da paróquia, né? São 80 anos oficiais, desde o dia 3 de fevereiro de 1940, né? Mas são muito mais do que 80 anos. Oficialmente são 80. E a gente quer passar e celebrar esse momento de forma bastante especial em três dias. Na verdade, é uma comemoração que já começou desde agosto de 2019, dia 5 de agosto, quando Dom Valdemir Vicente veio aqui a fazer a abertura dos festejos e inaugurar esse tempo de júbilo. E vai coroar agora, nesses dias 1, 2 e 3 de fevereiro, Chico Neto, com uma programação bastante especial. O que podemos destacar na programação? Sabemos que todos os dias são importantes. Mas aquele momento marcante, onde será a celebração, assim, oficial dos 80 anos. Chico Neto, esses três dias vão ser três dias bastante intensos. Esse dia todo de comemoração. Logo no sábado, dia 1, vai ter uma sessão na Câmara às 8 horas da manhã. Sessão na Câmara que vai acontecer, se Deus quiser, amanhã, portanto, dia 1, com a presença dos vereadores, toda a comunidade que vai Cajus, a partir das 8 horas da manhã. E aí, depois dessa sessão solene que vai acontecer, tem dois pontos importantes que a gente quer destacar. Dois locais de visitação que vão ser bastante intensos. Um, é a Igreja Mãe, ou como alguns conhecem como Igreja Velha, né, onde a primeira igreja de Pacajus, a primeira igreja católica, e também, aqui, a Igreja Matriz, mais especificamente, o Memorial Padre Coriolano, que é um espaço que, inclusive, a TV esteve cobrindo a inauguração há dois anos atrás, que conta um pouco da história do primeiro parco de Pacajus, nos homens mais influentes da cidade, que foi o Padre Coriolano. E aí, Chico Neto, nós vamos ter, logo após a sessão da Câmara, a visita à Igreja Mãe, onde vai ter um espaço para contemplar um pouquinho da história, e aí o espaço do Memorial Padre Coriolano, onde o professor Zé Valdir, nosso irmão Zé Valdir, vai estar conduzido nesse momento. E aí, Chico Neto, logo mais à noite, nós vamos ter a processão, saindo da Igreja Mãe, em direção à Igreja Matriz, às 19h, e isso tudo no sábado, a Santa Missa, e um destaque especial, a comunidade Shalom vai estar celebrando também, nesse dia primeiro, 32 anos de fundação aqui em Pacajus, né? Então, é um momento de alegria, logo nesse dia primeiro. Outro destaque desse festejo, o Chico Neto, e vai acontecer isso nos três dias, é que vamos retornar ao estilo Kermesse. Kermesse, de antigamente, com os partidos, né? Resgate, né? Com certeza, um resgate dessa cultura tão importante, e que a paróquia quer destacar nesse momento, o Chico Neto. Então, nós vamos ter Kermesses, e vamos ter apresentações culturais esses três dias. No dia primeiro, por exemplo, nós vamos ter brincadeiras, vamos ter show de prêmios, que é um momento de confraternização, as barracas de comidas típicas, que vamos ter nos três primeiros espaços. Inclusive, está sendo montada uma estrutura, onde você vai poder adquirir seus pratinhos, suas comidas, vai ter a estrutura dos partidos, tudo isso e muito mais, uma programação bastante variada nesses três dias. Então, não vai ser diferente no dia primeiro. Continuando a programação, Chico Neto, no dia dois, que é o domingo, aqui na Igreja Matriz, tem um espaço, depois vocês quiserem mostrar, é um santuário, um santuário do Menino Jesus, que é muito antigo e tradicional aqui da Igreja Matriz, e que está sendo revitalizado, e vai ser inaugurado pela manhã, no domingo, dia dois, com o padre, filho de Pacajus, o padre Leonardo Bezer, que é ali da comunidade da Lagoa Seca, e que é filho aqui de Pacajus, filho dessa paróquia. Ele vai estar celebrando essa Santa Missa pela manhã, e aí depois segue a programação pela Igreja Mãe, depois a visita aqui ao Memorial Padre Coriolano. À noite, às sete da noite, tem a Santa Missa, com a presença do Provincial dos Capuchinhos, que vai vir da região deles, lá de Guaramiranga, se não me engano, vão vir para cá, celebrar, representando a missão. Os Capuchinhos sempre comparecem aqui, quando tem as Semanas Franciscanas ali na comunidade de São Francisco, no Buriti, e eles vão estar presentes aqui, às dezenove horas, na Santa Missa. E na segunda-feira, aí é o grande dia, Chico Neto, porque é o dia 3 de fevereiro. Aí a paróquia vai ter uma programação bastante de texto, e já começa às 5 da manhã, com uma alvorada. Agora eu quero destacar, não vai ter fogos. Como é que vai ser, Anderson? Sinos. Os sinos da Igreja Matriz, com as músicas que são entoadas na torre da igreja, esse momento onde toda a comunidade vai se concentrar, já às 5 da manhã, até às 6 da manhã. E aí vem o ofício de Nossa Senhora, café comunitário, durante todo o dia, aqui neste altar, vai estar o Santíssimo Sacramento exposto, Chico Neto, aqui, para toda a comunidade poder louvar e agradecer a Deus, ao próprio Jesus. Nós não podemos fazer isso sem esquecer que é Jesus o nosso centro da nossa vida. Então, no dia 3 de fevereiro, todo dia, este altar vai estar com o Santíssimo Sacramento exposto. E aí, coroaremos esse momento, Chico Neto, com a Santa Missa, às 18 horas, aliás, 18 horas, a proção de encerramento, com as pastorais, grupos e movimentos e serviços. Aí, vamos ter a presença de Dom Aldo Pagoto, que é Bispo Emérito da Diocese de João Pessoa, na Paraíba. Ele vai estar aqui, celebrando a Santa Missa, com cerca de 30, 40 padres, que vão vir de toda a Arquidiocese de Fortaleza, marcar esse momento. Várias comunidades já estão marcando presença, confirmando presença, nesse dia 3, né? Uma Santa Missa que vai contar com, graças a Deus, uma quantidade muito boa, e toda a comunidade paroquial de Pacajus é convidada a participar. Não só a comunidade paroquial, Chico Neto, porque são 80 anos de uma paróquia, mas Pacajus tem 84 anos de emancipação, política desse 84, meu amigo. São 80 anos da paróquia, então se confunde com a história de Pacajus. Não é só um acontecimento de uma igreja católica, mas é um acontecimento da cidade de Pacajus, do município de Pacajus. Por isso, nós queremos convocar a você que está nos acompanhando a participar de todo esse momento. A programação completa e detalhada, Chico Neto, está lá no nosso site, www.paróquia Nossa Senhora da Conceição Pacajus. Eu quero destacar, Chico Neto, que são 80 anos. Não pode ser celebrado de qualquer forma. Por isso, nós dedicamos, desde o dia 5 de agosto, e culminando agora nesses dias 1, 2 e 3 de fevereiro. Com certeza, é uma organização aprovadíssima pelo paroco maior do nosso município, que é o Padre Damião. Isso, exatamente. O Padre Damião está coordenando tudo isso, junto com a comissão que pensou todo esse momento. E para você que está nos acompanhando e que, porventura, não possa participar de algum desses momentos, nós vamos ter transmissão pelo nosso Facebook, que é Paróquia Nossa Senhora da Conceição Pacajus. Quem não puder, por motivo de força maior, vir para a Santa Missa, pode acompanhar também a transmissão em vídeo da Santa Missa, tanto no dia 1, 2 e 3, a partir das 7 da noite. Esperemos até que esse momento possa trazer de volta aquelas pessoas que, por um motivo ou pelo outro, estejam mais afastadas da igreja e que, com certeza, sejam voltadas, voltadas, ou melhor, a Deus, para que, acima de tudo, a palavra deles sempre prevaleça. Com certeza. Não podemos nos esquecer nunca de que Deus é o centro da nossa vida. É isso que a gente crê, é isso que a gente acredita. Você que, porventura, queira conhecer a paróquia, aproveitar aqui de Horizonte, Chorozinho, de onde quer que vocês estejam nos acompanhando. Eu convido você a participar, não só desses dias, todos esses dias, mas do dia 1 a 3 de fevereiro. Venha junto comemorar com a gente 80 anos da paróquia Nossa Senhora da Conceição, que, como eu falei, são muito mais anos, mas são oficialmente 80 anos, e que, se Deus quiser, e com as bênçãos de Nossa Senhora, Nossa Padroeira, Nossa Senhora Imaculada Conceição, vamos estar juntos celebrando esses 80 anos, se Deus quiser, Chico Né, Gato. Amém. Obrigado, Anderson. Eu aqui agradeço ao espaço da TV Web Liberdade, mais uma vez, ao meu amigo Alex Montenegro. Abraço a você, Alex, mais uma vez, e estamos juntos com o programa Paróquia Viva, na Rádio Web Liberdade, e agradecemos o espaço, mais uma vez, concedido à paróquia. Ok. Anderson Carvalho, com certeza, relatando, trazendo ao conhecimento de todos, essa programação, em comemoração aos 80 anos, é o jubileu da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.